Música Você conseguiu fazer a inscrição do Pronatec? Sim, consegui. E você chegou aqui de que horas? 11 horas da noite. 11 horas da noite. E agora que você conseguiu fazer a inscrição, qual é o sentimento que você tem depois de ter passado por tudo isso? Arranjar o emprego, né? Meu certificado para arranjar o emprego. E você se inscreveu em qual curso? Higienização. E agora, depois que você está feita, agora está satisfeita? Com certeza. É o segundo curso que eu faço já. Obrigado. Essa foi mais uma entrevista de Bairro Natal. Música